E aí galera, beleza? Hoje aqui 9 de fevereiro, mais um dia de exercício, só tá lindo lá fora Mais um dia de corrida, bastante suado aqui como vocês podem ver Muito feliz, se eu conseguir intercalar dia sim, dia não, já tá bom demais pra mim aqui Hoje meia hora de corrida, 20 minutos de caminhada Muito feliz mesmo com o progresso, e é isso, é um dia de cada vez Consegui, graças a Deus, colocar essa 1 hora e alguns minutos na minha rotina de exercício Desculpa aí, é o soco, tá caindo meus olhos Mas muito feliz mesmo com o resultado Já consigo ver algumas coisas também relativas ao peso, mas não vou adiantar Só vou me pesar aí no 30º dia Então vamos ter paciência pra ver aí o resultado depois de 30 dias Porque senão cria-se muita ansiedade É isso, por enquanto, fiquem aí com esse sol maravilhoso Cipondo, muito legal E é isso galera Foco, determinação, que a gente consegue E vamos até o fim Beleza? Até mais E vamos lá Obrigado.